No canal Dupla Com 1, você só ouve o Modão Sertanejo A vida é curta demais, o tempo não volta atrás Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo A vida é curta demais, o tempo não volta atrás Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo O tempo é precioso, tem que ser valorizado Cada minuto que passa já faz parte do passado Faça o que você gosta, gaste o tempo com cuidado Evite gostar de fazer tudo que for errado Ninguém neste mundo sabe quanto tempo tem Então não gaste tempo discutindo com ninguém Passe mais tempo fazendo coisas boas com alguém Alguém que tome seu tempo, mas dedique tempo a você também A vida é curta demais, o tempo não volta atrás Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo Não perca tempo com quem não tem tempo pra você Tempo não se recupera depois que você perder Pense com muito cuidado em tudo que for fazer Pra não errar e perder tempo e depois se arrepender Se já magoou alguém é tempo de se desculpar Ou se já foi magoado, é tempo de se desculpar Se está apaixonado, porra vá se declarar Pois ninguém no mundo sabe quando é que seu tempo vai acabar A vida é curta demais, o tempo não volta atrás Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo A vida é curta demais, o tempo não volta atrás Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo A vida é curta demais, o tempo não volta atrás Não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo O tempo não volta atrás, não perca tempo fazendo coisas que você pode acabar se arrependendo A vida é curta demais, o tempo não volta atrás A vida é curta demais, o tempo não volta atrás